Óscar Romero, o irmão dele, e a bola tá rolando! Eu te amo! Óscar Romero acelera, tentava o Sálvio, o antecipado. O Queiroz ligou a melhor. Bola com o Marco, ele abriu do lado esquerdo. E aí vem Fagner, cruzamento na boca do gol, cabeçada no canto! Gol! Melhor, os jogadores do Boca, quando o Boca tem essa bola nos pés, trabalham nas costas dele ali. Tem que ter um pouquinho mais de atenção. O importante, dando carrinho, comendo grama. E o Corinthians morde, ganha! Michael abriu o passe. Wagner, Renato Augusto toca de lado pro Michael, tá dizendo aqui, vai Corinthians! O Queiroz pegada firme no meio. Renato. Pelo meio. É, agora levou um chapéu ali o Michael. William domina. Tabela, sai pro jogo. Pra você se divertir com a gente no meio de semana. Aí o Michael, árbitro deu vantagem. O William, é isso aí. A gente vai manter contato com o calçado de já já. E aqui vem o Corinthians. A bola foi muito forte. Lá vem o Maestro, ajeita, no meio. Michael devolveu o Renato Augusto na cara do gol. Domina e sobra pro garçado. Terceiro, João. Ah, maior do que esse é difícil de encontrar. E lá vem o Corinthians. Chegava e tentava. Tem o Raul Gustavo. Cobrança feita. Rola pelo alto. Tira ali a defesa. Mais uma vez, salve. Você falava sobre o terrão. Apenas Cássio, Fabio Santos e Renato Augusto não foram revelados. Aí ele volta. O Fernandes, o Boca tenta se assanhar no jogo. Pega a firma ali. Ali de lado, saindo com o Zambrano. Levando pro campo de ataque. Veio. E não perde. Agora o Timão pode pegar. Essa briga de bola entre o Michael e o Medina. Sobrando ali. Está do jogo. Cruzamento. Afasta ali a defesa. Renato Augusto. Paulinho, que deu no meio, o Winner. E no Michael. O Gerigedinho agora entrou, colocou. O goleiro na volta. Dá a saída de uma zaga que é insegura. E tem jogado mal. É isso. O Boca tem mais a bola aí nesse segundo tempo. Antecipação do Raul Gustavo. O Willian. Estão preocupados com o momento aí do jogo do Corinthians, hein? É, é uma opção feita pelo Corinthians. Será que é no lugar do Renato Augusto? Ou não? Vamos saber já já. E batida errada ali no meio. Wagner fica com a bola. Sai por um giro. E vai empatando com o Independiente. Ele não vale lá em Quito. E aqui o Corinthians joga em Quito. Bola no meio. Ele dividida. A bola bateu ali no braço. Os jogadores do Boca reclamaram. Segue o jogo. Deixando o Boca com três. Always Ready e Deportivo Cali jogam na quinta. Cruzamento na área. Tira a defesa. Sentir isso, inclusive, contra o Boca Juniors. É uma emoção sem descrição. Não tem gol. Até a semifinal. Olha o Maipa aí. 70% de posse de bola. Aí foi baixando, baixando, baixando. Terminou a primeira etapa. Será que queremos Paulinho e Renato Augusto juntos? Ou não? E aí vem o Renato. Criou, tocou na frente. Ele viu bem. E ele é o jogador que consegue tanto recuperar as bolas. Quanto também jogar. O Renato.